Aqui é o André do Switch em Brasil No vídeo de hoje eu vou fazer review de um jogo Que é quase uma homenagem ao primeiro vídeo do canal, tá? E o jogo do dia é o Monster Jam Steel Titans É publicado pela THQ Nordic Feito pelo monte de empresa Esse jogo que tem áudio em inglês E legendas em espanhol, português e francês, tá certo? Obviamente, né? Essa é a versão canadense Então vocês podem ver aqui que tem a banderia do Canadá, do México e do Brasil Que basicamente significa francês, espanhol e português, beleza? Bom, pra quem não sabe, o primeiro vídeo do canal foi um jogo do Monster Jam É o Monster Jam Crush It Na época eu era muito mais energético e eu odiava muito mais os jogos Hoje também, de vez em quando, eu fico puto com algumas coisas, tá? Tô me segurando, tô me segurando Ô, beleza! Eu gosto tanto da THQ Nordic Mas quando vocês fazem merda, vocês fazem com vontade, né? Bom, primeiro de tudo eu vou falar do gráfico dessa obra de arte, tá certo? Eu não sei vocês, já deve estar aparecendo aí na tela Mas, se ele saísse pro Playstation 2, o jogo até que tava bonitinho, entendeu? Tá? Pro Playstation 2, tá até que maneiro Mas, mano, a gente tá no Switch Não é pra ter gráfico de PS2 mais Já deu, já deu Playstation 2, era muito legal Final Fantasy X, no caralho Mas isso foi há mais de 10 anos atrás, brother Foi mais de 15 anos atrás, tá ligado? Mano, Half-Life 2 é de 2004 E tem gráfico melhor que esse jogo Desculpa, galera, eu tive que pausar por causa da porra da ambulância passando aqui do lado Mas vamos lá, entendeu? Esse jogo, enfim, lançou agora Esse ano, 2020 E tem gráfico de jogo de Playstation 2 Mas, como eu disse, Half-Life 2004 é mais bonito que esse jogo É, Portal 2007, Portal 2, 2011, se eu não me engano Mais legal que esse jogo, mais bonito que esse jogo Velho, a gente tá em 2020 Como é que vocês têm coragem de lançar um jogo feio desse? Sabe, eu acho que aconteceu o seguinte A empresa chegou pra Interest que o Nordic falou Cara, a gente tem esse jogo aqui que a gente fez pro Playstation 2 E nunca lançou E a gente tem o direito do Monster Jam ainda Bora lançar? Aí os caras Ah, vamos lançar pro Switch que a gente pode dar desculpa que o hardware é ruim E aí por isso que ele tá assim E aí lançaram pro Switch É a única desculpa que eu tenho Bom Enfim, gráfico do jogo Uma bosta É... História Você tem o modo carreira Você vai correndo, liberando o carro Tem vários tipos de corrida Pelo menos isso, né? Mas enfim Tem um modinho carreira lá Não tem história propriamente dito Mas tem um modo carreira de corrida tradicional Vocês conhecem, tá? É o mesmo em tudo, em qualquer lugar Enfim Foda-se Não é importante Jogabilidade Olha, se tem uma coisa que esse aqui é melhor que o outro É que pelo menos tem jogo Entendeu? O outro tinha cinco corridas e acabou Esse tem, pelo menos, tem várias corridas Tudo bem que a maioria é curva É uma curva Só isso Mas enfim Tem vários cenários Dá pra explorar Tem uma parte de mundo aberto Pra você brincar com o seu caminhão E dar cambalhota E pirueta E o cacete todo Né? Tem disputa de ponto Tem disputa de corrida Tem disputa de checkpoint Tem várias disputas Que o outro não tinha O outro não tinha porra nenhuma Esse aí, pelo menos, tem isso Mas o jogo é muito feio É muito feio Isso não justifica Desculpa Não importa que tem mais Tem mais opção que o outro Tem Mas tá uma bosta igual A única diferença É que esse aqui tem mais jogo A quantidade de problema De renderização Que esse jogo tem É incrível É coisa assim É cabuloso Tem partes que você tá andando Em linha reta E simplesmente Parece uma árvore Na sua frente Você passa por cima da árvore Foda-se Mano Desculpa Não dá Esse jogo é muito ruim É muito feio É muito bugado Fora quando você tá Num mundo aberto Lá eu descobri um bug Que eu acerto Um canto da parede E aquele negócio Lança o caminhão Pra puta Que te pariu Ele sai voando É um bagulho É cheio de Tudo bugado Tudo zoado É Bom Vamos falar do preço Dessa jota Bom O jogo é Caro O jogo é tão ruim Que qualquer preço É pagar por ele É caro Enfim O jogo tá custando 30 dólares americanos Ou 40 dólares canadenses A versão digital ou física É o mesmo preço Ai mano Se esse jogo Tivesse custando 5 dólares Estava caro Imagina 30 né Mas tudo bem Fazer o que? A vida Bom Enfim Nota do jogo Nota custo-benefício Aquele negócio Vamos lá Nota do jogo Pra um jogo De Playstation 2 Ele já mereceria um 6 Como é um jogo De Switch Olha Com muita vontade Eu vou dar 3 Tá Porque pelo menos Funciona O jogo é feio Pra cacete Tem vários bugs Mas não crasha E não dá problema E não é tão bugado Quanto o outro Que eu fiz Que é o Crash Tá Esse pelo menos Funciona a maioria Das vezes Então pelo menos Vai receber um 3 Aí Tá Beleza É isso Dá pra jogar Dá Tem várias corridinhas Ali Bá 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 Circuito Mundo aberto Foda-se O jogo é muito feio A renderização dele É uma merda O jogo larga Com uma certa frequência Mano Esquece Isso é jogo Não compra Nunca compra Esquece Que pena Eu gosto tanto Da Chase Que o Nordic Mas enfim Tem que ver Você tem que meter O cacete Neles também Porque merece E a nota Custo-benefício Um Um Por que? Porque não merece Comprar esse jogo Se esse jogo Tivesse de graça Taria caro A empresa tem que te pagar Pra conseguir terminar Esse jogo De tão ruim Que é Sem falar Que o jogo É mega curto Tem acho que 6 ou 7 campeonatinhos Só E acabou Mano Esquece Esquece Não chegue Perto Dessa merda Beleza É isso Esquece Esquece Não chega perto Bom galera Essa foi a review Do incrível jogo Monster Gen Steel Titans Tá certo Que é uma Uma homenagem Aqui ao primeiro vídeo Do canal Que foi o Monster Gen Crush Acho que também É uma bosta O Monster Gen Crush Eu quebrei a caixa dele Porque ele era horroroso Esse aqui Eu Se eu tivesse dinheiro Eu alugava alguém Com um carro gigante Pra passar por cima Mas eu não tenho Então foda-se Então não vou fazer isso Mas fica a ideia Pra algum youtuber Com grana Que quiser fazer isso A vontade Tá Uma boa ideia Porque o jogo é uma merda Bom É isso Se você não é inscrito No canal Se inscreva Se você gostou Do vídeo Deixa um like Não compra esse jogo Horroroso E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui Tchau Tchau